Nesta terça-feira, em comício realizado na Praça do Rosário, o prefeito de Nova Lima, João Marcelo, apresentou os seus candidatos às eleições que acontecem no dia 2 de outubro. Oportunidade em que o povo nova-limense compareceu em peso para conhecer o trabalho dos deputados João Vitor Xavier e Fred Costa e do senador Alexandre da Silveira, que mesmo em oito meses já tem trabalhado por nós. Agora é reafirmar o compromisso de Nova Lima com esses candidatos para que eles possam ser os nossos porta-vozes na Assembleia, no Congresso e no Senado. Eu vim hoje aqui para essa multidão no Rosário, onde nasceu a Rádio Estatiaia, prestar conta do que eu fiz. Um mandato que mandou mais 3 milhões de reais para a saúde, para as escolas públicas de Nova Lima, para os postos de saúde, para o esporte de Nova Lima. De um mandato que conseguiu 2 milhões e meio de reais por ano para a UPA de Nova Lima, hoje tem um atendimento melhor do que tinha. De um mandato que conseguiu reforma para a escola estadual de Nova Lima. De um mandato que conseguiu com o prefeito, com o governador, retomar as obras de asfaltamento da estrada. Nova Lima, Sabará, de um mandato que conseguiu, junto com o prefeito, João Marcelo, recursos para todas as regiões. Então eu estou aqui prestando conta e dizendo, olha, foi isso que fizemos em 4 anos. Nos deu oportunidade de continuar trabalhando com Nova Lima. Muito mais o que proposta é prestação de contas, de quem tem histórico de fazer e realizar no município. Eu quero lembrar que já é uma trajetória de praticamente 10 anos. Quando evitei a praça de pedágio da BR-040, quando evitei no Vale do Sol a instalação do parque crematório em desconformidade com a lesnação. Agora trabalhando pelas medidas compensatórias que viabilizaram alça e trincheira. E além de ser o deputado federal que mais enviou a emenda parlamentar. São 6 milhões e 500 mil reais para diversas áreas, para implementação de políticas públicas as mais variadas. E agora tomando a liberdade, pedir para o Pródio de Nova Lima, mais uma vez, o apoio dessa vez para a reeleição como deputado federal. Para continuar trabalhando por Nova Lima, por Minas, pelo Brasil, pela causa da minha vida, pelos animais, pelas pessoas. Hoje eu estou aqui com o deputado João Vítio Xavier, com o João Marcelo, com os secretários, com os vereadores, conversando com a comunidade. Mostrando a importância do Senado. O Senado é responsável por sabatinar o presidente do Banco Central. Aquele que vai defender a política monetária nacional. Os embaixadores que vão nos representar no mundo inteiro, inclusive na Organização Mundial do Comércio. É responsável por aprovar os empréstimos internacionais. É responsável por sabatinar os ministros dos tribunais superiores, inclusive os ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu quero muito, com muita humildade, que as pessoas analisem o nosso nome. Não esperem de mim nenhuma peripécia, eu não vou colocar uma melancia na cabeça, eu não vou apresentar um personagem. Eu estou me apresentando a minha história de vida, a minha trajetória, aquilo que eu pude fazer nos espaços de poder que eu ocupei, para que as pessoas analisem. E com muita humildade eu peço para poder continuar representando um Estado tão importante. E com muita humildade eu peço para poder continuar.